Música Vamos fazer algo que eu sempre acho importante, né? Adorar a Deus e considerando um servo de Deus. De lá da nossa região, chama-se Pastor Samuel Mariano. Samuel Mariano? É um homem pequenininho, desse tamanho, mas é um grande homem de Deus. Amém? O louvor vai começar assim, adorarei. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou, eu li e agora eu posso adorar. Pelo sangue que Jesus por mim derramou e por vocês também. Amém! E deu o livre acesso pra eu entrar. Adorarei, Jesus. Adorarei, Jesus. Ninguém agora vai sentir por mim. A tão real presença do Senhor. Aleluia! Sou sacerdócio real. Glória a Deus. Sou povo adquirido, sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Pode assumir isso, viu? Sim. Agora é aquele momento. Adorarei, adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não interrompa. Olha pro seu irmão do lado aí, ó. Fala pra ele assim. Não interrompa. Não interrompa. Não interrompa. Quero adorar. Adorarei, 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 pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não interrompa. Quero adorar. Quero adorar. Por quê? Não olho a minha roupa, sei que ela é velha, quero adorar. Quero adorar. Adorarei, 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 adorarei. Não olho o meu cabelo, sei que está feio, quero adorar. Amém, irmãos. Amém! É bom agora, hein? Esse leu foi bonito demais, hein? Adorarei ao Senhor. Amém. O irmão está dizendo, nós não temos roupa para ir para a igreja, Deus te fez nua, saiu assim, chegou ao mundo nu, sem roupa, já chegou adorando, não sei o que você estava dizendo, mas estava ali adorando. Agora Deus, aleluia, bebezinho né, aí você hoje tem uma roupa que ainda é adequada para ir para a igreja, vai ficar olhando para o irmão do lado porque está falando, que roupa, que sapato, não é isso não que leva para o céu não, vai do jeito que você está. Leve esse conselho para aquelas pessoas que dizem, eu não vou adorar a Deus porque a minha barba está grande, porque o meu cabelo está grande, irmão vamos adorar a Deus porque Deus vai providenciar, Deus vai providenciar esse sapato aí, essa roupa que você precisa. Olha, ele é o rei dos reis, ele é o dono de tudo, é o senhor dos senhores, o que que você espera de uma pessoa dessa, né, ele diz, eu fiz os céus e a terra, afirmei os mares, né, e tudo que vive pertence a Deus. Você vai ligar para a roupa, para cabelo, para sapato, para a unha porque não pintou, irmão, vaidade, não leva para o céu não, pode falar para os irmãos afora, irmão, pode falar para os irmãos afora, vaidade, não leva, aí leve ele para a palavra, né, coração puro e sincero, é isso que Deus precisa. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, isso leva para o céu, isso leva, esse é o caminho, a verdade e a vida, né, com certeza, com certeza, é isso mesmo. Você está amando a Jesus, você é templo e morada do Espírito Santo, né, mas por que que você não suporta ir até os irmãos para estar em comunhão e fazer crescer essa razão de ser chamado filho de Deus? Amar a Deus, não tem que somar, tem que somar, temos que diminuir, a partir daqui, somar, irmãos, transmita a mensagem do Evangelho, a qualquer custo, né, quando você sente, você vai passando e você sente no seu coração, eu quero ir até ali para falar do amor de Deus, não negue isso, porque é o Espírito Santo que está te tocando, então assuma a sua responsabilidade como servo fiel. Amar a Deus, né, Amar a Deus, Amar a Deus, Amar a Deus, carabassu e anda lá, amando a Deus, glória 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 a Deus, Deus poderoso, servo fiel, povo eleito, salmo 15, os que vão para aquela cidade, os que vão viver no céu, é o povo eleito de Deus, e por que que eu sou eleito, mas não estou fazendo a vontade? Você está entendendo? É um mistério Ele pega uma pessoa insignificante Pobre e nu Para falar E essa pessoa A partir de hoje São vocês Amém 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 Te amo em Cristo Jesus Que o Senhor possa te abençoar Grandemente do ministério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém